O que fazemos como escritores, o que vamos escrevendo, temos uma troca que é realmente bastante antiga e profunda, vamos dizer, há coisas que eu escrevo e que é a primeira pessoa que eu mostro, é o que eu mostro, é o que eu mostro, é o que eu mostro, é, vamos lá, filmar mais um trecho aqui, boa tarde para o povo, boa tarde pessoal, meus inscritos, boa tarde a todos, vamos ver como é que está o andamento pessoal, vamos ver como é que está a situação aqui, o trecho é, estivendo agora a Paris, na altura do bairro Juku, e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL